Houve dois pedidos de preferência que passamos a chamar os itens na sequência 21 e o 25. Então, o item 21, processo 48.500, 938 de 2012, 67, pedido de reconsideração interposto pela Delta Comercializadora de Energia Limitada, em face do despacho 3.510 de 2012, que negou o provimento ao requerimento da requerente para que fosse determinada a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a recontabilização dos meses de janeiro de 2008 a janeiro de 2009. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Contra o despacho 3.510 de 2012, metendo em que foi ratificada a metodologia empregada pela CCA no caso de correção monetária dos valores relativos à liquidação financeira do mercado e do futuro, a Delta interpôs pedido de reconsideração, no qual ressaltou que as regras, embora não necessariamente descrevam a finalidade que visam atingir, são orientadas por princípios e que, no caso concreto, o princípio de que a correção monetária tem por finalidade de preservar o poder aquisitivo do montante devido não foi adequadamente aplicado. Destacou que o cálculo utilizado pela CCA afastou a autorização dos índices reais para promover a celeridade e simplificar o processo de correção monetária, o que submeteu a gente ao risco da avaliação da moeda ao longo do tempo, e ponderou que a excepcionalidade do caso concreto consubstanciada pela utilização do mecanismo auxiliar de cálculo para registro provisório de contratos, pelo expressivo montante de energia e valor financeiro envolvido na recontabilização e pela avaliação significativa do número 1 do GPM no período, exige, pelo princípio da razoabilidade, da autorização dos índices reais de GPM para a correção monetária, dos valores associados à recontabilização. É o relatório. A sustentação oral. O solicitado foi pelo doutor Guilherme Bajo, representando a Delta Comercializadora. Boa tarde, senhores diretores, senhor diretor-geral, senhor secretário-geral, procurador-geral. Esclareço inicialmente que não sou o Guilherme Bajo, sou o Guilherme Berejuque, estou substituindo o doutor Guilherme Bajo, que não pôde estar presente agora no período da tarde. Esse processo foi longamente instruído aqui na agência, tivemos a oportunidade de conversar com praticamente todos os diretores, de modo que os fatos já estão bem colocados. E, nesse momento, queremos ressaltar apenas dois aspectos principais que pedimos que sejam considerados, que são os aspectos mais propriamente jurídicos na questão de fundo. A questão de fundo aqui é sobre o Instituto da Correção Monetária, que é um instituto de notória importância no nosso sistema econômico. E a gente coloca esse instituto, primeiro questionando, qual é o alcance do Instituto da Correção Monetária, e como ele deve ser concretizado nas liquidações financeiras do mercado de curto prazo, levando a, eventualmente, aplicação dos índices reais de correção monetária no período, e a interpretação da Resolução 552 de 2002, que, segundo entendemos e sustentamos e já apresentamos aos diretores, oportunamente, seria contrário, teria uma disposição que foi contrariada pela correção da qual foi procedida pela CCR. A síndice do caso, que já é conhecido de longa data pela diretoria, é de um contrato de compra e venda entre dois agentes, isso aconteceu no ambiente regulado, esse contrato submeteu-se a um registro provisório, de acordo com a Resolução 552 de 2002, e ficou sendo contabilizado em apartada durante 13 meses. Quando, ao final, esses valores foram lançados na contabilização definitiva, procedeu-se, então, a correção monetária, de acordo com as regras e procedimentos de comercialização da CCR, e chegou-se a uma liquidação financeira do valor de R$ 25,9 milhões, aqui incluindo o valor principal da liquidação financeira e a correção monetária. A discussão da delta comercializadora é sobre uma parte residual do valor da liquidação, com o qual ela não concorda, porque ela entende, e está correta nesse entendimento, que a correção monetária, neste caso, trouxe um empobrecimento indevido ao agente, que desvirtua e descaracteriza o Instituto da correção monetária. E aqui são os pontos jurídicos que pedimos que sejam avaliados, considerando, sobretudo, a noção de correção monetária, que ela só deve repor o valor aquisitivo da moeda, e nunca causar uma perda ou um ganho, ou seja, ela não deve levar um empobrecimento do agente, nesse caso, houve um empobrecimento notório e significativo. A correção monetária é um direito subjetivo dos agentes, tanto credores quanto devedores, e os tribunais já têm pacificado o entendimento sobre a correção monetária. Por exemplo, no STJ, entende-se que a correção monetária não é um plus, mas tão somente a reposição do valor real da moeda, corruída pela inflação. O Supremo Tribunal Federal entende que a correção monetária não constitui ganho, mas apenas atualização do valor de compra da moeda. E a ANEL, em um precedente, um voto citando o parecer da Procuradoria Geral, vou fazer a leitura, afirma ainda o parecer da Procuradoria que a cobrança de correção monetária, conforme o entendimento do STF, STJ, e dos tribunais estaduais, é legítima, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à utilização da correção monetária, mesmo na ausência de disposição contratual a respeito, em razão de não ser um acréscimo, mas sim a manutenção do valor da moeda no tempo. E, nesse caso, fica bastante claro que a correção monetária não ocorreu no caso concreto. Nós não tivemos verdadeira correção monetária. Essa tabela consta no voto condutor do despacho que foi objeto do pedido de reconsideração. Ela menciona, e permito-me a leitura aqui, para explicitar aos senhores como temos uma distorção da correção monetária. Vejamos o caso de janeiro. Os valores contabilizados em janeiro de 2008 deveriam ter sido liquidados em março de 2008, mas, devido a eliminar, foram liquidados em abril de 2009. Foi o período em que ficou em contabilização apartado. Assim, o período real de correção deveria ser março de 2008 a abril de 2009, que reflete o processo inflacionário do período, onde poderia haver tanto uma inflação quanto uma deflação. Enfim, é o que pode acontecer com o valor da moeda, mas, aplicando-se os índices previstos em procedimentos, inclusive, contrariam a resolução 552 de 2002, foram utilizados os índices de janeiro de 2008 a fevereiro de 2009. E esse descasamento entre o período de correção real e os índices utilizados aconteceu mês a mês, mês a mês, durante 13 meses. E, por essas razões, Delta Comercializadora entende e sustenta que não houve correção monetária, pois seria impossível fazer uma correção monetária utilizando índices que não correspondem ao período que deve ser corrigido. ao analisarmos a resolução 552, quando trata da liquidação em definitivo dos valores contabilizados em apartado, o parágrafo 5º trata que o valor do crédito a ser contabilizado em decorrência do previsto do inciso 1 do parágrafo antecedente deverá ser atualizado monetariamente com base no IGPM divulgado pela Fundação Getúlio Vargas desde a data em que deveria ter sido realizada a liquidação até o respectivo mês de seu lançamento na contabilização. E o PDC que trata da correção monetária, ele não reflete esse entendimento da resolução 552. Ele distorce a própria norma da NEL que trata da correção monetária tal qual deve ser aplicada no caso concreto. Então, temos no mínimo duas distorções. Primeiro, da não aplicação do índice real, que seria o único índice capaz de realizar a correção monetária. E, no segundo momento, uma contrariedade, uma antinomia entre um procedimento de comercialização aprovado por despacho de superintendência em face de uma resolução aprovada pela diretoria colegiada da agência. E essa resolução 552 consagra o Instituto da Correção Monetária que deveria incidir desde a data em que deveria ter sido realizada a liquidação até o lançamento na contabilização. Nesse contexto, cabe enfatizar que a correção monetária, no caso da Delta, não é uma correção monetária comum, usual, típica, de simples ajustes de mercado de curto prazo em contabilizações pequenas. Foi uma contabilização que ocorreu em apartado durante 13 meses, os montantes financeiros foram significativos, durante esse período houve desvios significativos dos índices de inflação que, se não forem considerados em sua realidade, levam ou melhor, já levaram a um empobrecimento indevido do agente Delta e esse valor, esse prejuízo de R$ 450 mil, inclusive é um valor referido a 2009, não é atualizado. Se formos considerar o prejuízo em valores atuais, teríamos que carregar os índices atualizados. Esse quadro simplesmente indica o desvio de finalidade da regra da correção monetária aplicada, que sempre leva a utilização do índice calculado para dois meses anteriores ao período que deve ser corrigido, o que fere o princípio da correção monetária. E, como conclusão, senhores, então, é que a premissa 10.1.8 do PDC CZ02, vigente à época, deve ser afastada, considerando que causa ao agente Delta um empobrecimento incompatível com o Instituto da Correção Monetária, deixando de atingir, portanto, sua finalidade e contrariando a Resolução 552. Os pedidos, então, senhores, é que seja aplicado o Instituto da Correção Monetária, de modo a serem aplicados os índices reais de atualização monetária do período, ou que, alternativamente, aplique-se o disposto na Resolução 552, de 2002. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria não usou o parecer específico nesse caso, por isso, opina aqui pela manutenção da decisão da CCE, que aplicou ao caso a regra do PDC CZ02. Mas, nesse caso aqui, a discussão quanto à aplicação e o período de aplicação da Correção Monetária, ele se assemelha a outros casos em que a diretoria decidiu, em autos de infração, em outros, e até em processos de revisões tarifárias e de reajustes tarifárias, em que sempre se tem essa dissonância entre o prazo efetivo e o valor conhecido dos índices inflacionários, sempre tem um descasamento. E aqui tem um descasamento adicional entre a contabilização e a efetiva liquidação. Então, em outros momentos em que a Procuradoria já se manifestou nesse sentido, entendeu que isso era da natureza das coisas. Aplica-se os dispositivos e as informações necessárias naquele momento. Por isso, à primeira vista, a Procuradoria também não enxerga ilegalidade na conduta em que, aqui no caso, se obedeceu à regra prevista no PDC. A origem da controvérsia se deu em virtude de concessão de liminar que impediu durante o período de janeiro de 2008 a janeiro de 2009 a contabilização do contrato firmado entre a Delta, a vendedora e a ES Info Energy, compradora. A CCE, em atendimento ao disposto no artigo 9 e 10 da resolução anel 5.2 de 2002, procedeu à apuração provisória dos valores controversos, cuja exigibilidade ficou suspensa até fevereiro de 2009, quando foram superados os efeitos da medida judicial. Assim, no ciclo da contabilização das operações no mês de fevereiro de 2009, a CCE realizou a apuração das posições financeiras negativas decorrendo da posição vendedora da Delta no mercado curto prazo, dado que o contrato firmado com a ES não foi considerado nos processos de contabilização pelo período de 13 meses. Quero destacar que o procedimento adotado pela Câmara, denominado de recontabilização, está amparado no paráquo 4 do artigo 10 da Resolução Anel 552 de 2002. Aí eu vou ler, que está lá na nota de rodapé número 4, o que diz o parágrafo 4. Na hipótese de extinção de medida judicial ou quando a decisão no final do processo, ainda era um mais, deverá lançar de imediato o período da contabilização caso seja crédito, proceder o cancelamento do registro caso seja débito. É isso que está escrito nos incisos 1 e 2 de tal parágrafo. Promovido a referência à contabilização, a CCE, previamente ao lançamento dos valores devidos à contabilização em curso, realizou a correção monetária dos débitos apurados nos termos do parágrafo 5 do artigo 10 da Resolução 552. A mesma resolução. Eu vou lá, normalmente, na nota de rodapé 5. O valor do crédito a ser contabilizado em decorrência do previsto no inciso 1 do parágrafo antecedente deverá ser atualizado monetariamente com base no GPM divulgado pela Fundação Retro do Vagre desde a data em que deveria ter sido realizada a liquidação até o respectivo mês de seu lançamento. Vamos seguindo, depois volto lá no PDC. Em razão da circunstância de 1, correção monetária se calculada com índice já publicado. No momento da recontabilização, o mais recente número índice do GPM publicado ser o mês de fevereiro de 2009 e o período de recontabilização ser de 13 meses a CCE utilizou a avaliação do GPM do período de fevereiro de 2008 a fevereiro de 2009 porque está na nota de rodapé seguinte que é o PDC CZ02 recontabilizações e ajustes na contabilização e liquidação foi feito para isso. No momento do cálculo caso ainda não tenham sido publicados quaisquer dos índices relativos ao período correspondente ao valor a ser atualizado serão utilizados os índices já publicados a partir do último de forma retroativa aplicados a partir da data final do período a ser atualizado pro rata de e assim sucessivamente de forma que se utiliza aí está em negrito sempre os valores de índices já publicados pela Fundação Getúlio Vargas esse PDC regulamentou o dispositivo da resolução porque poderia ter um mês ou outro que não teria o número índice e não teria como aplicá-lo a janela de tempo de correção monetária consiste na controvérsia apresentada pela Delta que alega que a CCE deveria ter utilizado o número índice reais ou seja considerar a variação do GPM no período de 13 meses contados retroativamente no mês de abril de 2009 mês em que ocorreria a liquidação dos valores relativos à contabilização do contrato alcançado pela medida judicial todo o processo de contabilização de operações alcançadas por medida judicial deve observar as seguintes diretrizes conforme estabelecido na resolução 5.2.2002 ser realizado de imediato na primeira contabilização em processo resultado do encerramento do registro escritural ter os valores apurados corrigidos monetariamente proposta trazida pela recorrente de utilizar a variação do IGPM do período de março 2008 e abril 2009 fere as diretrizes do processo de recontabilização na medida em que tal proposta envolve a utilização de índices ainda não publicados e 2. a adoção da data de liquidação financeira com referência ao temporal para definição da janela de correção a utilização de índices ainda não publicados exigiria que os valores apurados fossem objeto de ajuste quando da publicação desses índices o que impediria o encerramento do registro escritural pois valores definitivos precisariam adivir de mais de um processamento para que isso ocorresse já a adoção da data de liquidação financeira como referência temporal para definição da janela de correção monetária desconsidera a necessidade de apuração dos cálculos na fase de contabilização dado que todo valor a ser liquidado decorre do processo de contabilização e a existência de defasagem de tempo entre a contabilização e a liquidação financeira defasagem essa que é intrínseca às operações do mercado de culto prazo aí tem uma explicação didática que eu vou pular porque ela é desnecessária em razão eu vou para o item 16 cabe ressaltar que a adoção de índice já publicado para promover a correção monetária conforme detalhado no PDC representa a metodologia que atende as diretrizes estabelecidas na resolução anel 552-2002 não configurando portanto divergência entre as normas associadas a esta matéria e o cálculo realizado pela CCR na verdade o horizonte adotado pela CCR leva a valores menores do que se fosse adotado o período exigido pela recorrente mas parece-me ter agido corretamente aquela câmara não se esperaria que para resolver um problema de recontabilização como o presente caso fossem necessárias duas etapas ou mais se fosse isto estaria em um PDC aqui só para afirmar como o anel já fez em outros casos talvez não de correção monetária mas eu aqui eu por exemplo acho que se fosse um caso de reajuste e o anel tivesse dado a mesma coisa fez a mesma coisa só que o reajuste tivesse acontecido maior do que o que deveria e o TCU viesse aqui e dissesse que nós teríamos que reduzir porque utilizamos número índice que não existia eu de minha parte não reduziria porque eu acho que nós teríamos cumprido o regulamento por isso que eu acho que para esse caso foi um valor a menor nós devemos manter porque para mim ficou evidente que o que a CCA fez foi aplicar o que está no PDC e na resolução pode ser que uma interpretação do PDC ao pé da letra alguém diga que ele está em desacordo com a resolução mas eu não vejo isso de maneira alguma do exposto considerando que conta do processo aí do estado voto por conhecer o pedido de reconsideração formulado pela delta comercializadora contra o despacho de 1510 de 2012 mediante o qual foi ratificada a metodologia empregada pela CCA no cálculo da correção monetária de valores relativos à liquidação financeira do mercado de curto prazo e no mérito negar seu provimento só um outro detalhe que eu esqueci eu retirei esse processo da porta duas semanas atrás para que a empresa fizesse uma reunião com o doutor Jurosa que ainda não foi confirmada se o doutor Jurosa tiver algum desconforto para mim não tem o menor problema de pedir vistas e fazer a reunião com a empresa sem problema algum é o voto em discussão não tem desconforto nenhum em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que o diretor decidiu por conhecer o pedido de reconstrução formulado pela delta comercializadora de energia contra o despacho 3.510-2012 mediante o qual foi ratificada a metodologia empregada pela CCE no cálculo da correção monetária de valores relativos à liquidação financeira do mercado de curto prazo e no mérito negar o seu provimento e no mérito